Galera, simulado noturno, questão número 3, matemática, vamos lá? Olha lá, se x é igual a 0,94, 94, 94, 94, reticências, o que caracteriza uma dízima periódica, e se y é 0,06, 0,6, 0,6, reticências, que caracteriza também uma outra dízima periódica, então o valor de x mais y é igual a... Deixa eu colocar o celular aqui, para ficar mais fácil, olha lá, vamos lá galera. Em cima do que eu ensinei para vocês, isso daqui, qual é o número que repete? O 94, está aqui. Quantas casas ele é formado? Duas, 99, perfeito? Olha lá, lembra, para cada casa decimal do número de repetição, é o número de novos que eu coloco aqui embaixo. Beleza, vou deixar assim. Agora eu venho para cá, qual é o número que repete? 0,6. Eu tenho que contar o 0, cuidado. Quantas casas ele é formado? Duas. No exercício, o que ele me pede? O valor de x mais y. Então, fica bacana, porque eu já tenho os dois números no mesmo denominador. O que isso me facilita? Isso aí me facilita na hora de fazer o mínimo, porque aí no caso o mínimo é o próprio 99. Então vai sobrar 94 mais 0,6, ou seja, 100 sobre 99. Se vocês prestarem bem atenção, as alternativas, vamos lá. Letra D, olha lá. Letra D. Perfeito? Era só o aluno saber transformar em dízima. Certo, galera? Até a próxima. Boa noite.